Apesar de não estar perdendo o marco do presente, vocês trouxeram uma conta ali. Apesar de não estar perdendo o marco do presente, vocês trouxeram uma conta ali. Apesar de não estar perdendo o marco do presente, vocês trouxeram uma conta ali. Apesar de não estar perdendo o marco do presente, vocês trouxeram uma conta ali. Apesar de não estar perdendo o marco do presente, vocês trouxeram uma conta ali. Apesar de não estar perdendo o marco do presente, vocês trouxeram uma conta ali. Apesar de não estar perdendo o marco do presente, vocês trouxeram uma conta ali. Apesar de não estar perdendo o marco do presente, vocês trouxeram uma conta ali. Apesar de não estar perdendo o marco do presente, vocês trouxeram uma conta ali. Apesar de não estar perdendo o marco do presente, vocês trouxeram uma conta ali. Apesar de não estar perdendo o marco do presente, vocês trouxeram uma conta ali. Apesar de não estar perdendo o marco do presente, vocês trouxeram uma conta ali. Apesar de não estar perdendo o marco do presente, vocês trouxeram uma conta ali. E aí